Valdemiro Santiago promete mudar sua vida de patamar por apenas mil reais mensais. Mas calma que em troca da oferta você vai ganhar um lenço com a frase ser tu uma bênção e também vai ganhar, é claro, um carnê para sua contribuição mensal. O apóstolo Valdemiro Santiago, que é líder da Igreja Mundial do Poder de Deus, apresentou um novo empreendimento para seus fiéis e seguidores da sua denominação. Em um vídeo que está circulando nas redes sociais, o líder religioso diz que se qualquer pessoa investir calma gente, é um investimento de mil reais por mês na sua igreja irá mudar sua vida de patamar. Essa declaração foi feita em um dos seus programas de TV em que ele faz o desafio até para as pessoas que não tem condição. Em troca da oferta, o fiel ganha um lenço com a frase ser tu uma bênção e um carnê para fazer a sua contribuição mensal. A estratégia do religioso é apresentar testemunhos de pessoas que afirmam ter enriquecido ou mudado a sua vida de patamar após se tornar um patrocinador da igreja. Então se você quer ficar rico ou se você quer mudar de patamar na sua vida, seja um patrocinador da Igreja Mundial do Poder de Deus, não perca tempo. Segundo o apóstolo, a proposta para os fiéis doarem mil reais por mês para a sua instituição saiu direto do coração de Deus e que muitas pessoas já mudaram de patamar. Você está aí pobre porque você está perdendo seu tempo. Ao invés de ser patrocinador da igreja, você está jogando seu dinheiro no lixo.